E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô aqui com o meu Aldizera R8 E rapaziada, eu marquei um encontro, isso mesmo gente, eu marquei um encontro na internet E mano, não tem como não tá de boa quando a gente marcou de sair com alguma menina né Tipo, é meio difícil a gente não tá tranquilão, tá suave na nave, quando a gente tem um encontrinho E gente, só tem um porém nesse encontro meu de hoje, sabe? Tipo, mano, a menina ficou muito interessada em mim, porém, mano, ela não hesitou de mostrar que ficou também muito interessada no meu carro Que é esse Aldizera R8 aqui, que que cê acha? Cê acha que ela é interesseira, Jack? Cê acha que essa menina só quer andar de R8 ou ela gostou de mim? Tô bem na dúvida, viu? Porque eu marquei esse encontro e eu tô na dúvida, assim, se ela se interessou pela minha pessoa Ou se interessou pelo meu carro E é por isso que eu vou fazer um seguinte teste hoje Hoje eu vou pegar e vou lá encontrar com ela Vamos ver se vai dar certo de encontrar com ela primeiro de tudo Caso eu não encontrar com ela, esse vídeo aqui nem vai pro ar E assim que eu tiver junto com ela, eu vou fazer um teste Eu vou levar ela na porta do motel E vou parar o carro lá e vou falar pra ela a seguinte coisa, mano Vou falar pra ela ou dá ou desce Qual será que vai ser a reação dela? Já que ela demonstrou que tá muito interessada no meu carro Quase nem quis nem saber da minha vida Eu acho que é um teste justo da gente fazer, né? Pra gente descobrir aí se ela é interesseira, se ela não é Eu acredito que isso aí vai dar pra gente tirar uma conclusão E vai dar pra fazer um vídeo legal aqui pro canal, né? Tenho certeza aí que cês querem ver esse tipo de coisa Cês querem ver esse tipo de teste Então, vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa nave aqui, esse Audi R8, mano Vamos pegar ele Ah, meu Deus, o cachorro, cê não pode ir junto, mano Hein? Não dá pra cê ir junto Cê quer ir junto Cê já tá aí dentro Aí tu me complica, Jack Entendeu? Tu me complica, velho E olha a cara que ele olha, gente A cara de tipo assim, me leva aí com você Né? Esse cachorro, vou te contar aí, mano Ele é tenso, hein, mano Tem hora que ele dá trabalho Bom, vamos ligar aqui a belezinha aqui Pra vocês ouvirem o ronco da máquina, né, mano A gente vai buscá-la de R8 mesmo Não vamos fazer uma pegadinha de tentar ir com outro carro Coisa do tipo Vamos de R8, né, Jack? Ela quer andar de R8, então a gente vai de R8 Porém, rapaziada Isso é daquele jeito que eu falei, né, mano A gente vai na porta do motel Olha aí Olha o ronco desse carro, mano Por isso que a interesseira quer andar de qualquer jeito, né Não tem nem o que falar, né, Jack? Bom, rapaziada Vou fazer o seguinte, então Vou pedir ajuda aqui pra minha equipe Pra gente filmar isso daqui Vou de encontro com ela E vou filmar tudo pra vocês Então, ó Já deixa o likeão aí nesse vídeo Se inscreve aqui no canal Pra eu me trazer mais vídeos igual esse Beleza? Bom, sem mais delongas Partiu em busca dessa interesseira Ou não Não sei se ela é interesseira Sim ou não Mas a gente vai fazer o teste E o teste vai ser daquele jeito Então, bora lá Cara, vou ter que deixar você antes de eu ir Não tem como E se a interesseira tenta te roubar É, Jack Não vai ter jeito Bom, antes vou deixar o Jack aqui E aí a gente vai pra lá Beleza? Pode ser, né? Melhor assim, Jack Sinto muito Rapaziada, o negócio é o seguinte Tô chegando aqui no endereço Da menina que eu marquei de sair E, mano Igual eu comentei com vocês aí no começo do vídeo Essa menina parece ser um pouco terceira Tipo, pelo jeito que ela falou comigo e tal E é por isso que a gente vai fazer esse teste com ela, né, mano? A gente vai buscar ela, né? E eu vou parar na porta do motel e vou chamar ela pra entrar Vamos ver Como que vai ser a reação dela Como que ela vai reagir, né? Com isso Não sei, mano Vamos ver aí como que Como que ela vai reagir aí com isso, né, velho? Tipo, parar na porta do motel e vou chamar ela pra entrar, mano Já pedi pra minha equipe ir na frente Pra tentar filmar aí Ela entrando no carro E, mano, o que vocês acham que vai acontecer? Deixem aí nos comentários aí Vou estar lendo os comentários de vocês Agora, mano É a hora, velho É a hora, ó Tô vendo um é ela E a caminhonete tá sancionando no livro É esse Vou encontrar com ela, velho Vamos ver quem Vai ser esse aí E aí? Oi Tudo bom? Tudo bem Abri aqui Ai, finalmente, hein? Te encontrei Tudo bem? Tudo bom, ótimo, né? Aquele jeito, né? Demorei muito pra chegar aí, ou não? Não Foi de boa? Foi Ah, então tranquilo, né? Meu, tá calor, né? Nossa senhora Cedo, louco Tá muito quente, meu Muito quente Tá passando lá no shopping, lá dá uma volta pra tentar ficar aberto Olha lá Como que dá as coisas? Correria Ah, tá um pouco, né? Nossa, eu esqueci o meu celular O seu celular? Uhum Quer voltar lá buscar? Eu quero Tá perto mesmo, né? Aproveitar e mostrar aqui Olha, louco, mas como que esquece o celular? Porque uma mulher não desgruda do celular por nada A hora que eu tava me arrumando eu deixei ele carregando, eu esqueci Sério? É por aqui, né, que volta lá, né? Sem celular não dá pra sair de casa, né? Complicado, né? Sem celular, é embaçado, hein? Você fica sem, acontece com o meu Ah, eu não consigo ficar sem o meu, não, viu? Não consigo ficar sem o meu Eu não sei como que eu consegui esquecer o meu Fazer tempo que você descia? Fazer um pouquinho É? Aham Não tem problema, não Já pega ele aqui Para aqui mesmo Aqui? É Um pouco mais pra trás Ah, mas acho que aqui dá, não dá? Não, um pouco mais pra trás Melhor Onde? Mais ali na esquina Mas por quê? Quem que é esse cara aí? Ninguém Ele tá vindo pro lado do carro? Eu não conheço Que porra é essa, Beatriz? Eu tô indo pra casa da minha avó Você não tava viajando, não? Não, eu fui pra casa da minha avó Que que você tá fazendo desse carro aqui? Que que é esse moleque aí? Quem que é esse cara aí? É o Uber E o Uber desse carro aí? Não, eu sou o Uber não Ela falou pra mim Você tem certeza? Ela falou pra mim que era solteiro Você é namorado dela com alguma coisa Não tem nada a ver com você não? Que porra é essa? Não, posso sair daí, Beatriz Que porra é? Sai desse carro aí Eu, hein? O que que você tá fazendo aqui? Ele vai levar na casa da minha avó Levar na casa da tua avó? Sim Você não tava aqui Por que que você cai nesse carro aí? Eu não tenho nada a ver com isso, velho Entendeu? Você não tem nada Você tá com o carro da minha mulher aí dentro, rapaz? Ué Ela pegou e falou pra mim que era solteira Ela falou Não falou pra mim que tinha namorado Solteira? Ela não tá vendo aliança no dedo, não, moleque? Não sei, não tem nada no dedo dela, não Tem no seu, hein? Não tem no teu aliança Esqueceu, é? Ela vai conversar agora Você pode vir aqui O que 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 você tá fazendo? Ó, vou fazer o seguinte, mano Vou deixar vocês aí conversar, entendeu? Não, rapaz Ah, eu vou embora Ah, eu vou conversar com o homem agora, né? Ah, eu vou conversar o que com você? Ela falou pra mim que era solteira Que não tinha ninguém E agora parece ser aí do nada Solteira? É Então eu tô indo embora Você não tem inteligência, não, moleque? Hã? Quem que é você? Eu, eu sou um cara conhecendo na internet aí Você é um vagabundo, rapaz É uma vergonha Oxe, eu não sabia de nada Não precisa Você fica Ó, você é golpista Você é golpista e interesseira Eu tô indo embora Sei que se vira Entendeu? Pode ficar aqui Onde você vai? O que? O que? Eu vou voltar aqui, moleque Eu vou embora Vai embora Eu vou embora Se você não sabe Ó, o negócio é o seguinte Eu não tenho nada a ver com essa história, não Você não vem me xingar, não Você não vem me xingar Não vem me xingar, não Você não sabe por que você tá mexendo, não Você pega e fala o seguinte Vai lá, pulir o chifre Rapaziada O que que foi isso, mano? Ah Ah, pulir o chifre O que que eu tenho a ver com isso, mano? Galera Mano, menina marcou de sair comigo Falou que Que era solteira Tava com uma cara de interesseira já Que Que eu tava até vendo de Trollar ela Testar ela na porta do motel Tá ligado? E acontece uma parada dessa, mano Tipo, surreal isso aí, mano E eu vazei mesmo Eu não tenho que ficar trocando ideia Pra esse tipo de coisa, não, mano Expliquei a situação E... Poxa, que menina pilantra, hein, mano? Menina tem namorado, tio Aí, rapaziada Você tá achando que é fácil? De R8 Você arruma as meninas Pra sair Pra dar um rolê e tal Mas eu vou te contar Cada interesseira Que aparece Cada mina do problema Que, mano É complicado, viu? Você é louco Se não der, se o cara tá armado, mano Deu ruim, velho Se não der, se o cara tá armado Dá ruim Total, tá ligado? Ruim total, mano Vai dar O cara tá armado na dessa Não tem nem o que falar, né, velho Não tem nem o que falar Só pra esse judinho de vocês aí Deixa o like nesse vídeo aí Deixa o like Se inscreve aí no canal, hein Porque, mano Que situação foi essa Que eu consegui entrar hoje Sério Por essa aí Eu não esperava, galera Eu não esperava entrar numa situação dessa Então Quanto com a ajuda de vocês, hein Compartilha esse vídeo aí Pra geral ver Como que existe Mulher interesseira A ponto de querer Mentir Pro namorado Só pra poder dar uma voltinha de carro Só pra pegar E conseguir se aproveitar Da situação, sabe? Mano Situação bizarra Que eu acabei de vivenciar aqui E é foda, mano Se eu contar tudo isso aí Pro meus netos Eles não vão acreditar Ainda bem que tem uns vídeos Porque eu vou te falar, hein, mano Que zica, velho Que zica Vamos fazer o seguinte, mano Voltar pra casa Deixa o like aí Se inscreve no canal Tô voltando Porque eu não quero encrenque Então eu tô fora Daquela encrenque Aquilo ali Se chama encrenque Um das grandes, viu Um das grandes Das pesadas Então Foi no Nessa Logo, logo Eu tô de volta aí Lembrando Tá saindo vídeo aqui no canal Três vezes por dia Tá saindo meio-dia Um quatro da tarde Outro oito da noite Então Fica ligado Aqui no canal Bom Vamos no Nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Nenóis Valeu Um dos枉 Ou tipou quintal Eu En Pusha